Boa tarde, essa investigação foi por meio da Delegacia da cidade de Miranda do Norte, que contou com a participação de policiais da 2ª Delegacia Regional de Itapecuru e também policiais da Delegacia de Vargem Grande. Segundo o delegado Renilton Ferreira, titular desta investigação, eles tinham como alvo uma organização criminosa na distribuição de drogas para adolescentes, inclusive alunos de escola pública, no horário da saída e entrada dessas pessoas, no caso dos adolescentes, nessas escolas ali no município de Miranda do Norte. O delegado conseguiu uma entrevista, acompanhe só o que ele fala a respeito desta grande operação. Segundo as investigações, os membros dessa associação criminosa tinham como objetivo atrair adolescentes para torná-los dependentes químicos, como essa prática ocorria. Esses criminosos abordavam essas adolescentes de 12, 13, 14 anos nas portas das escolas ou em quadras esportivas pertencentes a essas escolas, local de grande aglomeração de jovens, para inicialmente ofertar o uso de entorpecente de forma gratuita, com o objetivo de torná-los dependentes químicos e, posteriormente, potenciais clientes dessa associação, onde esses menores, uma vez viciados, passavam a adquirir o entorpecente dessa quadrilha. Esse grupo, como eu disse, ele agia em escolas da cidade de Miranda do Norte, quadras esportivas, acoptando esses adolescentes, tornando dependentes químicos, clientes desses traficantes e, até mesmo, futuramente, comparsas, com a ação de venda já para esses criminosos. As investigações chegaram a elementos que dão conta que a quadrilha já agia há mais de cinco anos em Miranda.